Alô Cultura Revista Já fui menino Doente e débil É assim Góticos bebem sangue Tumulos cheios de barata muito grande Cânio com dentes e cabelos E dormir no cemitério com tumulos muito legais Em breve nas melhores livrarias de todo o país Bote-se cada poço da calça Um punhado de areia Um punhado de prata Viaja andante, serás feliz Louco, tudo Um espaço muito bem elaborado Muito educado Muito limpinho Outras auroras eu sorri De ternura com paixão Onde Deus os varou Diz-me o mestre Certa tarde Nessa revista que é a primeira edição Já passou Gostaria, deixei Muito texto Pouca ilustração Quando um dia cresci Os sonhos Os trinquedos Tornaram-se milhões E a noite eu chorava Amor de irmão anulado Que certo domingo se foi Eu tô achando super bacana O lançamento da revista Loucos do Cura, né Loucultura Tô achando bacana A festa tá muito boa Eu já me apresentei Tô um pouco nervoso Mas já fiz várias apresentações E tá dez Tá show de bola Obrigado Presta uma conta Você? O que você tá achando O que você tá achando O lançamento Tão gostando Ficou bem bacana A produção final Aqui, a arte O que você tá achando O que você tá achando O que você tá achando O lançamento Estão gostando Ficou bem bacana A produção final A arte O ônibus Vinho é da hora Mas eu não tive a oportunidade De ver a concepção Fisiológica Digamos assim Intelectual Do teor da revista Eu tô continuando Rirri Já conversou com o pessoal aí A gente vai fazer um próximo anúmero Mais ilustrações E desenhos E designers Arrojados Sou apaixonado Por garotas Góticas Sons da hora The Seast of Mercy Masterful Faith Tristana de Kiri The Mission Gratulo Onde que você tá achando Obrigado Nos interessa saber Qual vai fazer Vamos e vamos Ensina A hora Será que Essa tá A hora A hora A hora A hora Escuta! 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 Amelha ao sol, lembre-te da areia, que és que é, isto que és, apenas um pequenino grão, na aventura do tempo. Obrigado! Tequila com sal, bebida muito da hora, rezando o número da besta no caixão de criança. Eu estou adorando, eu não vim inteira ainda, eu vi algumas coisas e eu fico convidada para fazer uma leitura aqui hoje. Era a Temer de Goiárdia da Secretaria da Saúde.